Essa é a sua Rádio Clube AM, 10 quilômetros 644, 850 quilômetros, Rio Claro, São Paulo, 5 mil partes de potência, uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e TV, Rádio Clube AM, eu tomo no seu rádio. O som vai começar a partir de agora, o som vai começar. Show da Carte, impressos nacionais internacionais, Show da Carte, está no ar, alegria, desculpa ação, Show da Carte. Oi gente querida, gente amiga, olha nós aqui outra vez, com licença, permite, podemos entrar? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela comida, está aí 9 de abril de 2019, mais uma vez podemos estar feliz, porque temos a sua companhia. Muito obrigado pelo carinho, sejam bem-vindos todos e todas, aqui nos 850 quilômetros da Clube AM e também pelo www.radiclube.am.br Muito obrigado pelo carinho a todos vocês, nossos agradecimentos também ao Anacan, que faz aí a sonocracia, trabalhos técnicos, secretaria e outras forcitas mais. A locução, a apresentação, a animação e a comunicação é de Hermi Bortoloso, esse cara sou eu. Começamos o programa com as dobradinhas, o pedido é do Ivan de Limeira, Alô Ivan, boa tarde, boa tarde Limeira, Eric Clapton, My Father Yes e Laila. e Laila, boa tarde, boa tarde, boa tarde.